Música E cheguei galera, aqui é o Avulso e estamos em mais um vídeo de Super Mario RPG Vamos continuar aqui em nossa aventura Pula, tem que pular nessa caixa aqui, eu sou uma bosta fazendo isso Beleza, é... Hum, 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 não, nada, então beleza É, chegamos aqui nessa área, ela já está em perto do chefe, o chefe é aquele caboclo ali E aqui, droga, como eu estava dizendo antes de ser interrompido, se você vier aqui nós temos a estrela ali do lugar A gente já acha ela Porém, vamos derrotar aqui, tem 3 bobombas nessa sala, eu vou derrotar eles e já volto Eu já derrotei um Ok, logo depois de derrotar os 3 bobombas, você vê que esse cara está jogando um monte de bombas Pois bem, se você tentar atacar ele de frente, ele vai te contra-atacar, então você tem que chegar por trás Ui Bom dia, meu nome é Nelo Puntinelo Puntinelo? Nunca ouvi falar Sou mais um dos generais Do senhor Smithing Smith Vou chamar de Smithing, sei lá Acabar com vocês me dará fama Adeus Ok, eu acho que ele é um chefe bem fácil Nunca foi uma complicação derrotar ele Puntinelo Ok, ele vai lançar agora as bombinhas na gente Eita Droga As bombinhas também são inimigos Elas podem atacar a qualquer momento Porém, eu não sabia que elas iam me atacar sem de primeira E eu ataquei no Puntinelo sem querer Mas a parada é derrotar as bombas Para a vitória Beleza Elas são as micro-bombas Caramba Eu esqueço que elas podem atacar sem Do nada Mas a parada é destrua as micro-bombas Depois ataque o Puntinelo Depois ataque o Puntinelo É, o Malu destrói outra micro-bomba Beleza Beleza É, destruí Caraca, você tá virando um saco Saber a estratégia aqui Prontinho É, nada mal Que tal dificultarmos É, na verdade eu acho que eu falei errado Acho que o maceito é você ignorar as bombas E bater no Puntinelo Droga Eu tô com medo de ver uma bomba Porque elas vêm muito rápidas Ok Beleza Puntinelo, não tem nenhum ataque assim especial Ele vai ficar mandando essas bombas Dando um ataque físico Mas beleza Girl Tudo bem Vou ter que apelar Opa Isso é perigoso Isso é muito perigoso Isso é perigoso pra cacete Ok Por pior que isso Você nunca sabe quando essas bombas vão atacar Elas de repente falam Ah, vai bater naquele cara ali E elas vêm e Pff Você morre Hum Hum Caraca Altos reflexos Então também cuidado nisso Nessa luta Beleza Arrg Ele é um pirata É, deve ser um sonho Me acabei Não pensei que chegaria a esse ponto Não tem jeito Ele tá só blefando aí Cale-se seu fofinho Ou acabarei primeiro com você Então é melhor ficar ligado Pode vir com tudo Blah, blah Chega Foi a gota d'água Sem gritar Ah Vai explodir Não De alugos interessantes Minha mãe O que é isso daí? Bem, vencemos, não foi? Mas de nada adiantou tudo isso Onde está a Dina e a estrela? Minha pergunta acaba de ser respondida Vai, Mario Pega ela O que é isso daí? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mh, mh, mh Tudo bem Vamos, não percamos tempo Ok Conseguimos pegar aqui a estrela Agora a música está muito mais tranquila Nenê, mais uma música de dungeon Vamos entrar aqui, como eu falei É um chefe bem fácil Isso não se move Ah, blá, 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 não ouviu o que ela falou Me ajude Ei, dêem a partida no carro Com essa menina aí dentro Quer ler o aviso? Deixa eu ver Comandos do carro Freios, A ou Y Pulo, B É... Usa o cogumelo X Ele What? Ah tá, usa o cogumelo X Ele acelera Ele acelera, entendi Assinado de segurança da vila Toupeira Oba, vamos no carrinho Viva, deve ser divertido É maneiro Bora lá agora na corrida de carrinho Ah, eu esqueci que eu tenho que pular Pra pegar o cogumelo Essa música aqui desse lugar é bem maneira Então, saca só Você tem que pular aqui nas partes que você Tiver que pular É... Droga, nas partes tem uma curva muito fechada Você tem que virar o mouse E tem que frear também E se você, é claro, pular numa curva você meio que sai voando Aqui, beleza Não é um labirinto É só você seguir o caminho aqui Opa, dá uma freada aqui Beleza Não tem como morrer nesse lugar É mais o tempo ali só Droga Beleza Ah, essa parte aqui é em 2D É bem maneiro Ok Beleza Droga Essa parte em 2D lembra muito do King Kong Na minha vista, né Beleza Vocês verem ali que o tempo trava Opa Quantas vezes eu já perdi nesse negócio aqui Agora eu sou um pouquinho melhor Porém Continua meio que sendo um saco fazer isso Ok Só por diversão eu vou usar um turbo aqui Ok Droga É, não funcionou direito Mas beleza Vamos por aqui Se escova muito fechada Tem que usar o freio Senão vai ficar girando aqui por um tempão Aí é chato pra caramba Ah, ok Chega de fazer graça Não vamos usar turbo Eu acho esse turbo meio inútil aqui Ok Oh Isso sim é maneiro Ok Pega isso aqui Eu não sabia que aquele lugar lá fora era tão grande assim Beleza Opa Já que eu tenho que algum mal pra caramba, né Beleza Terminamos aqui Mãe Mãe topeira Onde estarão nossas crianças Eles tem que voltar logo Acalme-se mulher Pedi ao Mario para ir salvar as crianças Ele falou que estaria salvo logo Eu pressenti que eles passariam voando por nós e quebrariam meu teto Pai de medos Acharia melhor usar a porta Como todo mundo faz Agora acalme-se Opa, o carrinho foi embora Chegamos Mas que belo Eles chegaram pelo teto mesmo Os bebezinhos estão bem? Pequeno Mitch Você se machucou? A menina e a Dina E atrás o Mitch Que o irmão menor tá tipo numa bolsa É Estamos bem, mãe Estamos Não é Mitch Hein? É divertido Ah, o bebezinho ali atrás Mamãe, papai Ele ficou em estado de choque Mas agora meu bebê está salvo Dina, eu disse que Que não pode ir para as minas Você tem só 10 anos Já chega, mulher É bom tê-la de volta, Dina Agora agradeço ao Mario por tudo que fez Ah é, tem o Mario aqui, valeu? Mas que vergonha Mario, eu te agradeço Mas não por tudo Por quê? Esqueci do teto? Hã? Mas não se preocupe Isso não é problema Exatamente, não é nada Desde que eu reconstruo tudo aqui E pode me chamar E pode me chamar quando precisar De reforma em casa, ok? Obrigado mais uma vez por salvar as crianças Dinamite e Estrela já foram encontradas Mas o que Mas o que será de todos Que é a Peach Ok, vamos sair aqui Ahn... Sniff Tune Volte aqui, Besourão Não quer ir brincar com o Booster? Isso não, isso Não vai embora Só queremos brincar Tomaremos conta de você Ahn... Como? Faça o que eles disseram Disseram, certo? Hum... Ok Os negos aqui, cinza Hum... Ei, não mexa com o Besouro É o presente para o Booster É isso aí Entregue-o e tudo ficará bem Ahn... É... Isso que falaram aí Ou não seremos seu amigo O Booster adora muito, muito, muito Besouros Mas ele nunca pega nenhum Isso mesmo Além disso Ele está se divertindo com a princesa É... Besouro Pegar Princesa Largue agora Isso mesmo Hein? Por favorzinho Ai não, ele fugiu Pega, vai logo Pegar Ok Mas ele falou uma parada de princesa Então é para lá que estaremos indo Porém, vamos aqui antes Eu tenho algum... Não, não estou nem machucado Vamos visitar aqui os estabelecimentos comerciais Para ver se tem alguma coisa nova Não conseguiria entrar na torre de Booster tão facilmente Só um cara muito forte pode abrir a porta Você é o herói, Mario Se não fosse por você, Edna ainda estaria preso na montanha E aí, lembra-se de mim? Nas minas Eu achei alguns interessantes Abriu uma loja por aqui Deu uma olhada nisso Item 1 A joia da sorte serve para dar sorte nas batalhas Eu venderei por 100 moedas Estou fora Por enquanto eu... Não sei o que Aquela joia da sorte, se eu estou certo o que ele falou É tipo aquele item Lucky Que faz você poder tentar aumentar a sua vida Dobrar XP ou dobrar o dinheiro Todos os cidadãos estão falando sobre você O herói da cidade O que vai querer? Hum... Acho que eu já tenho Tenho, 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 tenho Não Tá, é porque eu não uso Cogumel Super Recupera 80 de HP Recupera 40 Mas nem uso o que eu tenho Beleza Vamos... Ai, que é essa menininha Estou com fome Queria um biscoito vitaminado Caraca Eu queria um biscoito vitaminado Sentiu o hype Vai até a torre do booster Todos por lá são suspeitos Onde estarão a minha mãe? Ela saiu já faz horas Gosta de fogos, hein? Estou trabalhando a minha última inversão Quer aí um tipo de fogos que desenho no céu Vai querer? Eu venderei por 500 moedas Seu ladrão Vamos ver aqui Quantas moedas eu tenho Não O negócio é ver meus itens Não tem espaço pra mais nada Ah, eu acho que esse fogo de artifício é bom Porém... Ah, deixa eu ver que itens eu tenho aqui Tem algo abento ali Beleza Ahn... Essa mulherzinha aqui Bem-vindo a minha tendinha Gostaria de ter a shine stone Quero Se me der os fogos Eu vou te dar a minha shine stone Ok Tem a casa aqui do povo Tá, eu não quero falar com eles Beleza No resto da cidade o que tem aqui? Tem também Mamãe e papai querem as crianças no carrinho Eu não quero envelhecer Ah, ok Beleza É... O recorde da prova do carrinho Não sei quanto tempo Depois volte por aqui Caso se canse Ali tem um bom hotel Ok Aqui tem a parada Minha esposa cavou um atalho Ela é doida A montanha da Vila Toupeira É uma viagem doidona É mesmo demais Vai querer andar pela montanha No carrinho Custará 10 moedas Uma pontuação Um foi de 3, 16 e 1 Não sei o que Quer ir ou não quer? Hein? Não, valeu Não estou a fim de ir Mas então você pode Voltar naquele joguinho Lá da Toupeira Essas mulheres Tá aqui Mas o que eu vou fazer agora? É... Eu vou dar um corte aqui Ah, não vou dar um corte Porcaria nenhuma Vou vender aqui os negócios Vocês são obrigados a ver tudo Não sei o que vocês queiram sair Vocês só não vão ver O que eu tô fazendo Vende itens Vende essa água benta Hum... Ok E aí eu vou vim aqui Vim pra cá Venha... Por onde? Por onde? Por onde? Aí vai aqui Vem aqui Compre os fogos de artifício Eu vou acelerar daqui Volte aqui com mais moedas Para comprar minhas invenções Tem os fogos Beleza, eu tô certo Os fogos ficam aqui nos Special Itens Ou não? Não? Fogos O que os fogos fazem? Belos fogos Ok Porém você não quer são os fogos Você quer vir aqui E trocar com essa menina Ela vai te dar a Shine Stone Que eu quero sim Muito obrigado Vou Obrigado tio Volte sempre Pegou a Shine Stone Então a Shine Stone é um item Muito bom Ele é um item que você usa no meio da luta Ele dá tipo um ataque Shine Stone Uma linda pedra Ela é um item que você usa Para poder atacar no meio da batalha Sempre que você puder Estar comprando a Shine Stone Vem aqui Que é muito bom Mas é isso pessoal Vou salvar o jogo aqui Vamos terminar esse episódio por aqui Comparado com os outros vídeos Eu acho que foi um vídeo Relativamente pequeno Pelo que a gente fez Mas é isso aí Terminar Derrotar o chefe Fazer a corrida do carrinho E pegar a Shine Stone Beleza pessoal Tem um lugar aqui Para a gente ir no próximo vídeo Mas é isso aí Muito obrigado por ter assistido E até a próxima Falou